Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma sacada quântica muito especial para você. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre assinando o nosso canal. Se quiser saber informação mais sobre o meu trabalho, sobre os meus livros, sobre os meus cursos, dá uma passada lá no meu site, o portal saúdequanto.com.br. E também você pode me acompanhar no Instagram, no Facebook. Eu tenho feito também muitas palestras ao vivo, periodicamente eu estou fazendo umas lives lá no Face. E aí você pode nos seguir acompanhando esses conteúdos. E lembrar de curtir, se você gostar do conteúdo, lembra de curtir que o YouTube sempre propaga para mais pessoas, quanto mais curtidores tem, tá bem? Então vamos para a sacada de hoje. O seu corpo é uma obra-prima do universo. A sua alma é a dimensão espiritual que lhe conecta às suas experiências e missão pessoal. Nutra o seu corpo com produtos naturais, saudáveis. E a sua alma agindo com integridade, alegria, justiça, amor, gratidão, paciência, sabedoria. Olha, é o seguinte, tem muita gente que acha que tem alguma dimensão da existência que é mais importante que outras. Aqueles que são muito materialistas terminam achando que o mais importante é simplesmente cuidar da matéria. Aqueles que são muito espiritualistas terminam achando que cuidar da matéria é uma coisa menor, que tem que olhar só para o lado espiritual da existência. Outros também acham que o mais importante é cuidar das emoções e dos seus pensamentos. O trabalho que a gente vem fazendo é exatamente você entender que existem quatro pernas de uma mesa. São as emoções, são os seus pensamentos, é o aspecto material da existência e a dimensão espiritual. Então, tudo isso é muito importante. O que a gente está tratando aqui é que você precisa cuidar do seu corpo melhor. Cuidar do seu corpo melhor e investir na qualidade que você come. Até do que você pensa, influencia diretamente o seu corpo. Então, cuidar desse seu tesouro aí é fundamental. E a dimensão espiritual da existência está associada aos valores que você cultiva no dia a dia. De ver com integridade, com honestidade, expressando gentileza, expressando generosidade, gratidão. Tudo isso vai criar um ambiente interno favorável para que você atraia para si as coisas melhores que você quer atrair. Então, procura equilibrar corpo, mente, espírito, aquela lógica de medição, corpo sã. E essa dimensão espiritual da existência que está ligada aos valores e que você termina atraindo para a sua vida a qualidade que você precisa. Então, foca nesse conjunto de coisas que certamente sua vida vai dar um salto quântico. Como a gente vem dizendo, você vai viver com mais qualidade e mais saúde também. Então, se gostou, curte aí. Deixe o seu comentário também, é sempre muito importante. E amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? É o seguinte. Para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo. É muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples. Aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.